Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog, hoje vamos à Academia de Alcochete do Sporting, ver as leuas contra o Racing Power Football, a contar para a 4ª jornada da Liga BPI. Após termos ido ver o jogo da 4ª feiga, do Benfica com o Oriense, a contar para a 2ª meditória da Taça da Liga Feminina de Futebol, decidimos que vamos ver o jogo do Sporting, por exemplo, ao Futebol. É o regresso à Academia após 8 meses. Desde Fevereiro não vou à Academia, por isso vamos ver o que acontece. Agora vamos lá primeiro passar num sítio e por isso vou mostrar-vos quando estivemos a chegar. Olhem quem acabei de ver pessoal, um Aldi, SQ5 e um Lotus Elise. Bem pessoal, já estamos a chegar à Academia de Alcochete do Sporting, vamos ver o que acontece. O Racing Power Club, já não vou ver o Racing Power Club desde 6 de Maio, foi no jogo Racing Power Club com o Benfica B, as quais as Palmeiras ganharam por 3-0 e também foi o jogo de consagração de campeãs nacionais da 2ª divisão, pois o Racing Power Club é campeão nacional da 2ª divisão da época passada. Já o Sporting, não vejo o Sporting desde 26 de Março, no Estalho da Luz, quando o Benfica provou uma derrota inesperada, frente ao Sporting por 1-0, em um maior nóis. Bem pessoal, espero que vocês gostem. Bem pessoal, já chegámos à Academia de Alcochete do Sporting e agora vamos assentar e ver o jogo. Boa sorte ambas as equipas. Boa sorte ambas as equipas. ae 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 O que é isso? Obrigado. 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 Final da primeira parte pessoal. Sporting 2. Green Football Club 1. Vamos ver o que acontece na segunda parte. Boa sorte para ambas as equipas. Este aqui é o portão. Onde as jogadoras do Sporting vão ser normalmente. E este é o parque de assinamento. E este é o bar da Academia Alcochete do Sporting. Nessao! Lovi, homem! Pois é. Muito bem. Mais é. Mais é. Muito bem. Mais é muito bem. Vamos fazer o jogo. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL